Boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores, estamos dando início a esta audiência pública convocada por esse vereador. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da resolução 263, barra 90, regimento interno. Em pé todos, por favor, aqueles que puderem. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam seus trabalhos desta audiência pública às 14h30min. Podemos nos sentar. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J, regimento interno, iremos encerrá-la até às 17h30min. Gostaria de registrar e agradecer a presença do vereador Doutor Segala, registrar também que o vereador Manuel Luzila está participando online conosco, e registrar também que o Tiago se encontra aqui representando o assessor do vereador Borgo, que também está presente. Se tiver mais alguém, por favor, passar aqui para que a gente faça o registro. Registrar e agradecer a presença das pessoas aqui, dos servidores que foram convocados, que estão presentes, se fazem presentes nesta audiência pública. O senhor Luiz Renato Fusio, que é o engenheiro da CEPLAN, a senhora Flávia Souza, secretária da CEPLAN, o senhor Bruno Rafael Minozzi, diretor do departamento da Secretaria de Obras, o senhor Leandro Dias Joaquim, que é presidente do DAE, e a senhora Pérola Zanotto, secretária municipal de obras. Obrigado pela presença de vocês. Nós fomos procurados, tanto eu, o vereador Segala, acredito que o vereador Luzila também, não sei se mais algum outro vereador ou não, por moradores ali do Residencial Paineiras, esse é o nome? Sambambaia, perdão. Residencial Sambambaia, só para a gente deixar registrado. Sambambaia, eu sempre confundo, que nos procurou para que nós pudéssemos realizar essa audiência pública, para que eles pudessem dar continuidade a um assunto que já vem sendo tratado no Ministério Público, já vem sendo tratado juntamente ao DAE, mas os moradores faziam questão de deixar registrado isso em uma audiência pública. Nós estamos ao vivo, nesse momento, pela TV Câmara, sendo transmitido, e também uma audiência pública é um documento, porque fica registrado tudo o que se fala aqui, é algo que deve ser cumprido lá adiante e, obviamente, também será cobrado. E nós vamos tratar das obras mitigatórias do empreendimento ali na região da Vila Aviação, e que os moradores têm algumas dúvidas no que diz respeito à questão da rede coletora de esgoto, bem como também a questão de uma contenção provisória, que se contém as águas das chuvas ali naquela região. É uma região que tende a crescer bastante, e, obviamente, que todo o planejamento é muito bem-vindo para que não se tenha problemas no futuro. E, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, o uso das palavras aos convocados e convidados será, um, primeiro, mediante a prévia inscrição, nós já temos a inscrição aqui de três pessoas, restringindo-se aos assuntos estretamente delimitados na pauta, e sempre após as exposições farão uso da palavra. Primeiramente, os vereadores expondo suas observações, indagações aos expositores, e, na sequência, qualquer cidadão presente fará, então poderá formular a pergunta aí aos expositores, ou ao vereador, ou, enfim, para as pessoas que se fazem presente, os servidores aqui. Eu quero, desde já, deixar aberto a palavra, como determina o regimento interno aos vereadores, se, assim, achar interessante, doutor Segala, não sei se o Manuel Luzina já entrou aqui ou não, ou, se vossas excelências autorizarem, a gente já passa a palavra diretamente aos moradores para que eles apontem quais são as dúvidas e quais são as sugestões que eles vão trazer aqui nessa audiência pública, doutor Segala. Presidente, é exatamente o que vossa excelência acabou de dizer, essa audiência pública é para dar a oportunidade deles poderem falar, está certo? E nós temos que ouvir, temos um sentido de que é nosso dever acolher aquilo que eles estão trazendo aqui e peticionando, portanto, eu não tenho razão para esticar a palavra. Eu só não quero, eu aprendi que quem usa da palavra não deve nunca pedir desculpas. Então, eu só estou apresentando uma justificativa, que estou com uma gripe muito forte há 18 dias. Quando eu tinha 18 anos, eu curava essa gripe em dois dias. Está 18 dias aqui me deixando derrubado, por isso eu estou distanciado aqui e com um pouco de dificuldade de falar. É só isso, só explicando. Obrigado, vereador Segala. Entrando ao plenário, vereadora Chiara Ranieri Bassetto, seja bem-vinda. Vossa excelência já tem ciência do que se trata a audiência pública, então não preciso repetir. Seja bem-vinda. Sendo assim, nós já vamos diretamente ao assunto. Eu costumo ser muito pragmático na condução das audiências públicas. Às vezes, determinadas audiências públicas acabam virando, não sei se eu posso usar o termo, mas um muro de lamentações, e nós, muitas vezes, não conseguimos avançar. O que nós precisamos aqui é que vocês coloquem de uma maneira muito clara a preocupação de vocês, tudo aquilo que estão deixando vocês preocupados, todos vocês irão falar, e, na sequência, cada ponto que for abordado por vocês será respondido por um dos profissionais que estão aqui presentes na casa. Ok? Então, por favor, com a palavra, o doutor Sandro Bien, que tem um compromisso na sequência, doutor, gostaria de fazer o uso da palavra primeiro. Na sequência, nós temos o senhor Isidoro Neto e a dona Zilá, também inscritas. Se mais alguém quiser se inscrever, é só procurar pelo Alisson aqui e fazer a inscrição. Então, doutor Sandro, tem um microfone aqui, sem fio, eu acho que o senhor vai ficar mais à vontade, talvez, nesse daqui. Fique à vontade, a palavra está com o doutor. Boa tarde a todos. Queria agradecer imensamente, primeiro, a essa casa, a pessoa aí do nosso presidente, o Marquinho. Também agradecer ao meu eterno professor Segala, vereador dessa casa, a minha querida amiga Chiara. Também estendo esses cumprimentos ao Manuel Lozila, que nos assiste aí via online. E também leve o eterno abraço ao Burgo, aqui com seu assessor. Bom, eu vou procurar ser bem breve e objetivo, até em respeito aos meus colegas, que virão na sequência, para contextualizar qual é a finalidade realmente de que os moradores daquela região, daquele condomínio fechado, fizeram o pedido da audiência pública. Como bem dito, esse processo já está tramitando vias do Ministério Público, a quem também eu, desde lá, já agradeço a atenção despendida em outras ocasiões. O doutor, o ilustre promotor Henrique, nos atendeu muito bem, tem dado encaminhamento, sei que ele tem feito as reuniões com o ente municipal, mas era de suma importância para os moradores saberem, de fato, o que está acontecendo. E a maior finalidade dessa audiência pública é realmente também elencar vocês, vereadores, nossos representantes, para que pudessem também, em auxílio até o ente municipal, como bem dito aqui, para não houver gastos desnecessários, para que vocês entendam qual é a nossa maior preocupação. Nós temos uma preocupação muito grande com o avanço dos empreendimentos que tem naquela região. Nós achamos que é de suma importante, mas achamos que, para isso, tem que ter realmente uma responsabilidade, para que amanhã, no futuro, não cause nenhum transtorno. E, assim, eu começo a dizer que, no final da Getúlio Vargas, nós temos a Associação de Moradores, na qual o seu estatuto é regularmente constituído no cartório de títulos e documentos, amparado pela Lei nº 13.645, de 2017, lei esta que modificou a legislação vigente à época, inserindo, inclusive, a questão do acesso restrito, e, recentemente, também, em 2017, também acabou incluindo no Código Civil uma sessão destinada a essa questão das moradias, quando se trata de, no denominado bairro fechado, de associação de moradores. E isso é de suma importância, porque nós temos, inclusive, com a prefeitura, nós temos um convênio firmado. Então, nós fazemos ali, queira ou não queira, de certa forma, nós auxiliamos tanto o ente estatal na questão de segurança, porque ali tem as câmeras de segurança, então, isso facilita a fiscalização do Estado, e também ao ente municipal, como a conservação das ruas, a iluminação, enfim. E qual é a nossa maior preocupação, que foi externada, inclusive, ao Ministério Público? Embora, quando nós detectamos a primeira vez o problema, foi quando nós vimos que estava sendo interligado, nós temos dois problemas lá relacionados, um é com relação ao esgoto, e outro é com relação às águas pluviais. Então, quando a gente detectou o primeiro problema, e nós percebemos que não existiu no passado, e ainda não existe, projetos de saneamento básico naquela região. Hoje nós estamos falando ali de dois, três empreendimentos. mas o futuro vai demandar muito mais empreendimentos do que isso, e nós não temos ainda, pelo que nós pudemos observar, e com as várias reuniões que nós já fizemos com o ente municipal, nós percebemos que não existe um projeto macro, um projeto estabelecendo a quantidade, ao final, que vai ser depositada no esgoto, a demanda da água pluvial, porque nós temos uma região que demanda, geograficamente, uma parte da água nem vai escoar daquela nossa região, vai para o outro lado. Mas era importante que tivesse um projeto, e o que nós observamos é que isso não existe, pelo menos até as últimas reuniões. E essa foi a nossa preocupação, porque, quando nós deparamos, havia uma conexão, foi aberto um processo junto ao DAE, para conectar a rede de esgoto a uma rede de esgoto já existente na localidade, onde nós temos ali as manilhas, que já eram manilhas defasadas, porque o condomínio foi criado lá nas décadas de 80, salvo engano, inclusive tinham tubos ali até nem de PVC, eram de cerâmicas, para se ter uma ideia. E Malemar comporta as nossas necessidades das 300 e poucas unidades que nós temos lá de casa. Quando nós nos deparamos, observamos que haveria uma conexão da rede de esgoto com uma manilha maior, ou seja, para quem é leigo, basicamente um funil. Você sai com uma metragem grande, afunila, isso causará um problema no futuro. A princípio, o DAE nunca se negou em resolver esse problema, diga-se de passagem, mas volto a repetir, a nossa preocupação sempre foi não só com aquele empreendimento, é sim com esse estudo que deveria ter de saneamento brásico, para saber fazer um levantamento, para se ter uma ideia do que eles pudessem apresentar para nós em questão de projeto, se aquilo seria adequado. Inclusive, nos colocamos à disposição, porque lá na nossa comunidade existem engenheiros que podem até, às vezes, opinar e ajudar esse progresso da cidade que a gente tanto quer. Então, esse era o primeiro problema destacado lá. E nós observamos que isso não foi feito. No decorrer dessas audiências, nós percebemos que ali existia, de um dos empreendimentos, um contrato de contraprestação de serviço, onde estava prevendo que a água pluvial, de certa forma, seja depositado em um denominado bolsão de contenção. Haja visto que nós ali temos, naquela região, uma estrada que passa atrás, que deveria ter sido já projetado no passado, não vamos remediar, mas teria que ser sido projetado, talvez nem por essa administração que nós estamos falando agora, mas teria que ser sido projetado para que fosse já feito o escoamento junto à rodovia. Nós temos ali uma outra preocupação com esse bolsão. É um bolsão que vai ficar a céu aberto? Como é que ele vai saber? Não nos foi apresentado o projeto ainda. Qual é a quantidade de demanda de água pluvial que vai para esse bolsão? Vai comportar? Porque nós sabemos, aí volta de novo a questão leiga falando, nós sabemos que o depósito de água em uma região, isso começa a ter um impacto. Não sou engenheiro para saber a metragem, mas isso tem um impacto de solo, enfim. E o mais grave, lá naquela região, passa a tubulação de gasoduto, transbrasilianse. Será que isso, com esse bolsão, com esse impacto da água, nós não vamos ter um problema de rompimento de gás? Que é uma coisa muito séria. Então, na verdade, Excelências, a nossa preocupação primordial foi essa. Foi demonstrar para o ente público municipal que ali precisa fazer um estudo, nós queríamos que eles nos apresentassem projetos concretos. Sei que essas conversas já se adentraram muito, graças à intervenção do Ministério Público, que convocou, tem convocado, tem feito um trabalho brilhante na nossa cidade, e tem tido o respaldo também da administração pública, que eles têm ido nas reuniões, tem se esclarecido, e talvez a isso a gente possa ter um resultado melhor. Então, a finalidade, realmente, da nossa reunião é que os moradores que estão presentes pudessem, inclusive, porque, na maioria dessas reuniões, embora todos foram chamados, mas cada um tem o seu compromisso, e lá nós temos uma presidente. Ela foi votada, temos uma diretoria, e nessa diretoria, com alguns moradores, nós participando de algumas reuniões, mas a gente precisa, e eu vejo que a nossa diretoria, na qual eu não faço parte, eu sou apenas um morador de lá, a gente percebe que existem várias indagações dos moradores locais, então é importante essa audiência pública. Mas, afinal, a principal disso, independente de nós estarmos hoje com o Ministério Público, tenho certeza, fiscalizando, e muito bem fiscalizará, porque, quando na conversa com o doutor Henrique, ele também se espantou de não ter naquela região um projeto de saneamento básico, mas eu tenho certeza que isso será resolvido com o ente municipal, mas a grande finalidade nossa aqui é realmente elencar vocês, vereadores, nossos representantes, a quem nós temos plena confiança, e que também possam, de uma certa forma, fazer essa fiscalização para nós, porque nós sabemos que a instituição do Ministério Público, obviamente, o fará, com projetos, encaminhando aos seus departamentos responsáveis, mas tem aquela fiscalização em loco, que é importante, vou dar só um exemplo, recentemente, houve a questão lá, porque tem também no convênio, a questão de se fazer ali o asfaltamento, fizeram lá, puseram a parte do esgoto, das bocas de lobo, nem nem boca de lobo que fala, desculpe a minha ignorância, mas das manilhas, para onde escoam as águas, e, queira ou não queira, dois dias depois, já afundou, entendeu? Isso pode ocorrer em qualquer obra, nós sabemos disso, mas é sempre aquela preocupação, então, uma coisa preocupa a outra, então, eu agradeço essa oportunidade, desculpa se me alonguei um pouquinho, peço mais uma vez, desculpa, eu realmente tenho um compromisso na cidade de Jaú, e eu vou precisar me ausentar, mas tenho certeza que aqui os moradores vão obter aí as respostas, e esse comprometimento que até então está tendo, mas nós precisamos dessa fiscalização para que amanhã, depois, o município não gaste, não tenha futuros problemas naquela região. Muito obrigado. Maravilha, doutor, agradeço muito a participação do doutor, nós vamos seguir aqui com a palavra, a dona Zilá pede para falar primeiro, não é isso? É isso, fique à vontade, tem o microfone aqui. Obrigado, em primeiro lugar, por vocês terem nos recebido. O Biem já fez toda a explanação, realmente, do que a gente precisaria, mas eu gostaria de colocar bem brevemente o que fez com que a gente viesse pedir tudo isso. Como? A presidente lá do residencial, porque, considerando que nós não somos um condomínio, nós somos um residencial fechado, mas nós obedecemos a algumas normas, nós temos o convênio com a prefeitura, tudo que é feito lá dentro é por nossa conta, nossos gastos, a prefeitura não faz algo lá dentro, como é feito nos outros lugares, então, é dinheiro dos moradores que a gente gasta para fazer. Asfalto, toda a infraestrutura que nós precisamos ter. Mas, o que eu gostaria só de acrescentar, porque eu acho que o doutor Alessandro fez uma explanação bem concisa, mais dentro do que nós estávamos precisando, são alguns sentimentos. Nós precisamos estar, e eu acho que agora abriu um canal para isso, porque nós, moradores, nós não somos muito bem atendidos, por quê? Porque nós temos, já tivemos uma reunião com o doutor Segala para ver o tal do plano diretor desta cidade, que não tem, está parado lá em dois mil e nem sei quanto, dois mil e oito. Nós moramos no final, o nosso bairro é um dos mais antigos da cidade, foi bem revitalizado através do nosso trabalho, mas ele é um dos mais antigos, com uma infraestrutura antiga, inclusive. Bom, lá nós moramos no final da Getúlio, e essa Getúlio, quando foi começado para fazer esse empreendimento, que foi em 2019, mas em 2021, nós fizemos a primeira reunião, eu acho que não tem ninguém aqui que era daquela época da prefeitura, e nem o pessoal da Bild não estava aqui. Nós começamos a tratar sobre isso, porque a gente sabia que ia estar fazendo um trabalho no final da Getúlio Vargas. Bom, então, o que acabou acontecendo é, neste momento que nós vimos todas as tratativas, todos os trabalhos sendo feitos, o que nós pensamos? Nós, primeiro, da diretoria, nós precisamos estar acompanhando tudo isso. Tivemos várias reuniões com o CEPLAN, com a obra, com o pessoal da Bild, com a CART, para tudo isso. E nada do que nós conversamos foi resolvido. Bom, nos assustou quando começou a falar sem projeto que iria ter esse tal desse bolsão de contenção em cima de uma via pública. Eu quero que seja bem registrado aí, e isso está sendo criado para ser feito em cima de uma via pública que aquela avenida ela é para sair na rodovia, terminar ali, falta dois quarteirões para terminar. Bom, então, aí nós começamos a preocupar e foi quando nós convocamos uma reunião com os condôminos e eles pediram para fazer a tal da assembleia. Então, a nossa grande preocupação é com o esgoto, mas isso o Isidoro vai estar explicando, e a grande preocupação é com este bolsão sendo feito em cima de uma via pública. Tem. Vocês sabem como é que vai a água de uma água pluvial. Vai tudo quanto é lixo vai em cima de tudo isso. Vai. Um bolsão aberto, que nós não sabemos qual é a quantidade extra, oficialmente, em uma reunião que nós fizemos na Carte, o pessoal falou, o Fuzel estava, que seria para 250 mil litros d'água. Mas isso foi falado nessa reunião. Então, nós queremos que seja resolvido isso e, agora estou falando uma coisa do nosso, do interesse, acho que da comunidade. Se nós vamos fazer um bolsão em cima de uma Getúlio, vai gastar. Nós não sabemos quanto, porque esse projeto não apareceu. por que não gastam um pouquinho mais para terminar de fazer a vazão dessa água para o rio que tem atrás do residencial Samambaia? Então, a nossa preocupação é esse bolsão que é do lado, como o Bien já falou, tem o gás brasileiro passando por ali, do lado de um muro do Samambaia, que já teve vários muros por aí estourados por conta de água pluvial e, principalmente, acho que não tem ninguém da SEMA que uma água parada é depósito de mosquito. Então, eu acho que a minha colocação seria essa e nós queremos que o poder público possa estar interferindo junto com a gente. Muito bem. Eu acho que todos os apontamentos estão sendo registrados aí pelo pessoal dos servidores públicos que estarão respondendo cada ponto desses. Agora sim, o senhor Isidoro, fique à vontade, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, os senhores vereadores presentes, a comunidade e o pessoal da prefeitura, os servidores da prefeitura. Eu preciso fazer um contexto mais ou menos inicial do que é o residencial, o loteamento Samambaia, que foi um loteamento aberto. foi praticamente feito isso em 1979 que ele foi aprovado pela prefeitura como loteamento aberto. Em 1996 foi feito um convênio com a prefeitura para nós fecharmos o loteamento. E isso foi feito e vem a cada 10 anos sendo reformulado o convênio com novas exigências do município. Pois bem, em 1996, nesse convênio quando foi feito, nessa mesma época eu era secretário, eu era do Conselho Fiscal da Associação, fui um dos criadores da associação, houve a necessidade e nós assumimos como moradores e proprietários dos terrenos de fazer a rede de coletora de esgoto em 1996. Nós fizemos todas as custas disso pelos moradores. Foi feito, rede, tem projeto, não teve porque o DAE não realizou, foi sempre feito num papel, desculpe a palavra que eu vou usar, sou engenheiro, mas a gente é obrigado a usar o formular, num papel de rascunho e implantada a rede. E o cadastro foi feito no DAE. Isso foi feito em 1996 às custas de todos os munícipes e os moradores de lá. Houve alguma befeitoria que a prefeitura teve? Não, houve mais uma exigência. Para se fazer o recapeamento dessas valas, nós fornecemos para a prefeitura mais de 6.800 sacos de cimento para ela fazer a recomposição do asfalto nessas valas. Tudo pago. O DAE, na época, fez uma exigência de um pagamento extra de mais ou menos 10 mil reais por quatro parcelas para a execução do serviço e pagamento dos materiais que nós fizemos. Então, esse é o contexto do esgoto. E isso perdurou até agora. Quando chegou agora nessa época da montagem que apareceu na Vila Aviação com esses dois empreendimentos da Build, houve o problema que, inicialmente, já saindo com o esgoto e lançaram o esgoto, está ligado, atualmente está ligado o esgoto dentro do Samambaia, numa rede de 10 polegadas. Eu estive presente no DAE, numa reunião com o senhor Saraiva, e foi feito em 11 de abril de 2022, esta reunião, onde foi feita a tratativa de que seria, com todas as nossas exposições, com os técnicos dos DAE presentes, seria feita uma reposição dessa rede e trocada a rede por uma rede de 12 polegadas. E que faria o recapeamento. Só que não há erca recapeamento. É tampa de vala. Ou seja, toda a estrutura que existe lá está em cerâmica e está vencida. E vocês vão ver que eu tenho fotos aqui onde todos os cortes que houve intervenção. Se vocês podem ficar estarecidos, a carte do outro lado da rodovia passou pela rodovia e veio lançar o esgoto dentro do Samambaia. Isso nós temos. Está fotografado e está registrado. Eu estou falando porque eu também sou técnico, sou engenheiro, graças a Deus. isso está mostrado, eu tenho uma série de fotos, mais de 200 fotos desde do que aconteceu. E com esse negócio das águas pluviais, me assustou mais ainda. Porque falaram que iam colocar uma lagoa de contenção para atender a build. Eu devo lembrar que foi feito um termo de compromisso, um termo de compromisso que está aqui, o senhor presidente também já tem, de aprovação desse empreendimento, onde fala de água de reuso. De reuso é na edificação e não lagoa de contenção. Então, agora, estão na iminência de fazer o habítice dos dois prédios. E esse habítice dos dois prédios precisa ser feito. então, a build fez um projeto de uma lagoa de contenção em cima da avenida. E aí, por consequência, eu até não conseguia, ainda não fui, a prefeitura, desde fevereiro, não conseguiu publicar a minha nomeação no Conselho Municipal de Bauru. Está numa gaveta lá, não sei porquê, mas está numa gaveta. E eu sou da comissão técnica do conselho. E eu verifiquei isso. E a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte, houve desafetação da rua? O termo que se usa em engenharia chama-se desafetação? Não, não sabemos o que é isso. Quem falou foi o representante da build. Não sabemos o que é isso. Eu digo, é, tem que ter desafetação. Agora, eu pergunto para os senhores, numa avenida onde tem lotes de um lado e o muro do samambaia do outro, como que o proprietário do lote, se vai existir uma lagoa na frente da casa dele, futura, vai entrar nessa casa? Simplesmente ele vai pedir indenização. A prefeitura vai morrer. Não tem acesso. Não tem nada. Então, eu levantei isso no conselho e voltou para trás por causa do termo aditivo que voltou para a Secretaria do Planejamento para ver como que isso ia ser resolvido. e até agora não tem resposta nenhuma. A BILD já realizou a rede de águas poliviais até a quadra 31, final da quadra 31, ela está realizada, parada numa caixa, mas com uma tubulação já vir no meio da avenida em continuidade na quadra 32 e que está a céu aberto. Está jogando a água lá. A água das últimas chuvas já achou o caminho dela para onde ela deve ir. E já está lá rompendo o talude que vai para a rodovia e está junto do muro. Vai afetar o muro. Então, essas são as condições. Isso está, vocês podem, eu vou pedir para passarem as fotografias, as fotos que eu tenho, vocês vão verificar. Em consequência disso, durante a execução das águas pluviais na quadra 30 e 31, eu resolvi dar uma passagem porque eu sou morador lá também. E tirei umas fotos, por incrível que pareça, lá, essa avenida, há anos atrás, foi retirada a terra para levar para outros lugares e foi jogada em túlio. e foi aberta a vala aonde está esse entulho e foi recoberto. Não trocaram a base. A base não está trocada. Continua o entulho, em cima do tubo tem terra boa, mas na lateral dele está o entulho. Isso não tem compactação. Não existe compactação nisso aí. E o asfalto foi realizado. Se foi fiscalizado ou não, eu não sei. Isso é outro problema. É problema da prefeitura. Então, o que nós estamos colocando para os senhores é o seguinte, não é a build, colocando que desde 2019 tinham ciência de que precisava fazer uma saída para essas águas fluviais pela rodovia. Inicialmente se pensou fazer até dentro do Samambaia, ao longo do muro existente no Samambaia que tem um metro de largura para o passeio e tem mais ou menos 180 árvores plantadas. Eu perguntei se a SEMA vai permitir? Ninguém respondeu e não há resposta. Então, daí que saiu para a estrada. Então, essa é a condição. Quanto às fotos, eu vou pedir para eles passarem, mas eu queria só apresentar do esgoto do DAE. Do esgoto do DAE, naquela reunião de 11 de abril de 2022, houve um comprometimento do DAE executar a troca da tubulação para uma troca de 12 polegadas em iniciar as obras em abril de 2023. Até hoje, nada. nem conversa. Teve outras tratativas que tiveram, que as de lá teve, mas não fizeram nada até agora lá. E tem fotografias que eu mandei fazer de todo esse circuito demarcado com cal aonde está afundando a rede de esgoto, que é a rede principal, que lá é uma rede principal com derivações chegando das ruas pendentes. O que eu coloco aqui é a morosidade do sistema em dar solução. Nós não podemos ficar num sistema que em 2019 já se sabia o que ia acontecer e nada foi feito e estamos chegando agora numa hora aonde o abice está sendo requisitado. E vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Como será resolvido isso? Então eu gostaria que, por favor, não vamos adentrar, eu vou passar as fotos ali e vou só, digamos assim, não contestar, mas só mostrar o que está sendo executado. É isso que eu tinha que colocar, depois das fotos eu me coloco à disposição para conversar e desculpem o pessoal, meus colegas, a Pérola, o Renato, o Bruno, a secretária do planejamento que eu não a conheço, conheci agora na última reunião extraordinária do conselho. então é a minha posição como técnico e dobrando como um morador do município. Se isso acontece na minha região, aonde tem gente mais esclarecida, eu imagino o que acontece por fora. Me entristece muito. Eu não sou bauruense, eu não sou de Bauru, mas estou há 53 anos em Bauru, fui secretário do planejamento, fui engenheiro do DAE, então conheço a cidade, para e passo. Agradeço. Por favor, se for possível. Pode pôr a primeira lá que é do 7, 7 é de baixo? É, 24 do 7. Isso aqui foi quando começou a pavimentação, pode ir pulando, pode ir passando. Eles já estavam fazendo a pavimentação e implantação da rede de esgoto, da rede de galerias pluviais. Pode ir em frente. Aí, pô, para. Desculpa, essas obras, quem está realizando? É por conta da build. A build. A build e quem é contratado. Eu vou me negar a dizer, porque, se eu me desculpe, mas não posso. é particular. A build realizando já o termo aditivo sem ter autorização. Pode ir. Aí está chegando quase na rodovia. Aí o muro, o salmambaia. Está seco, bonitinho. você pode passar para o outro. Eu quero assim, não. Então, vai. Aí, olha, é a manilha que finalizou uma coisa. Olhem, na boca já existe terra da última chuva que houve lá. Pode continuar. aqui, para um minutinho. Vocês estão vendo a implantação da rede de tubulação e do lado os entulhos. Pode continuar. Para aí. Essa é a caixa de contenção que existe de passagem no centro de águas pluviais e que ela deveria estar estruturada. Ela não está estruturada. E foi contestada. Por que que ela foi contestada? Porque não existe ferragem nenhuma, não existe preenchimento de bloco e nem a caracterização se o bloco é estrutural. Pode continuar. A rede para cima já tinha sido executada. Somente na cabeça onde passa o tubo que é feito o assentamento de concreto. Pode ir para outro. aí é a galeria lá embaixo. Pode ir. Acho que vai voltar. Já tinha água correndo. Já está tampando. Pode passar. Isso é... Vai voltar a mesma coisa. Aí. Essa aí é onde foi feita a abertura na quadra 30. Foi feita a abertura da vala. Está aí a camada de entulho. Pode continuar. Olha outra foto. Olha aí. Outra foto. Olha o tubo ou o entulho do lado. Não foi trocado. Terra nenhuma. Como engenheiro eu não aceito isso. Isso tem que ter troca de solo. Não pode estar porque não existe compactação. Não existe nenhuma pesquisa se o solo está compactado ou não. Suficiente para fazer isso. Não vi teste nenhum. Pode ser que eles tenham o teste. Aí é entulho. Pode ir. Olha o tubo e olha os entulhos. E aí jogou terra boa em cima disso aqui e na lateral continua o entulho. Pode enfrentar. Chegou? Próximo. Bom, isso aqui agora é a camada que eu falo que eu vou praticamente me aditer até falar sobre essa pavimentação que foi exigida na contrapartida do condomínio. Para se fazer todo o perímetro onde está a escola Memble Pair onde estão os dois edifícios e a Getúlio Vargas. No início quando começou a construção eles fizeram tanta como é que se diz? Passaram tanto que estragaram o piso de acesso à nossa portaria. E aí então foram lá jogar uma lama asfáltica inicialmente não era nem asfalto houve uma reclamação porque começou a abrir buraco aí eles foram lá e puseram uma camadinha de asfalto como se tivesse terminado o asfalto está pronto. Então dá para ver a diferença a diferença dessa cor mais clara com a que foi agora feito o recapiamento na Jaime que é a que dá acesso ali para a próxima. Outra. Aí vocês vão vendo a diferença porque tinha que a contrapartida se olhar no termo de compromisso ela tem que asfaltar o senhor presidente estava com o termo de compromisso aí na primeira página diz que ele tem que fazer a quadra 30 e 31 o asfalto completo. Vocês vão ver que ele não executou isso só executou da metade da quadra 30 para frente. Não executou ela integral considerando que tinha feito anteriormente. Aí vocês vão ver o que aconteceu. vai em frente boca de lobo isso aí olha aí aí aconteceu isso na quadra veio com tubulação na lateral tubulação lá o velho está aqui na frente nem máquina para recortar asfalto eles usaram para fazer uma interligação perfeita. Continua. Aí é como está sendo feita a pavimentação aí mostra uma panorâmica do que ficou aí o buraco que ficou não tamparam a mesma coisa aí a pavimentação trocaram de novo aplicação estão vendo que é tudo recorto no asfalto que não tinha que ser asfalto total buraco tudo bem pode pode outro aí foi a última chuva que deu agora essa última duas semanas atrás a tubulação aquela final lá que eu mostrei para vocês está aí ela já entupida e agora vocês vão ver a sequência aonde ela vai em direção ao muro vocês podem olhar já está até mostrando as marcas que tem já está nesse trecho onde não tem tubulação já está criando as linhas de erosão não tem não tem como é que se diz proteção nenhuma plantação nenhuma de nada aí é isso aí tudo bem aí é a parte superior na quadra 30 e a 31 do asfalto aí é na frente do Samambaia o que foi feito bom para aí isso aqui já é um buraco relativo a um vazamento que houve de águas fluviais agora depois da execução vazou pode continuar aí a tubulação aí de novo nem precisa pode tocar em frente só está em túlio vai ver em túlio aí em frente chegou a próxima bom essa aí é a entrada que foi realizada pelo DAE para build dentro do condomínio continua aí a passagem entrada tudo que se estão vendo em cal demarcada é onde sofreu intervenção onde há rebaixamento onde sofreu intervenção o DAE foi consertou o asfalto rebaixou e fica por isso mesmo aí é toda essa rua chamada Luiz Tentor que é onde passa a rede de 10 polegadas que deve ser substituída por uma rede de 12 polegadas pode encerrar isso aí pode passar para outra aí a carte quando entrou aí dentro do samuai tubulação de água para o Véu Getúlio Vargas isso aí foi o que aconteceu agora isso agora segunda-feira 17 uma semana depois de realizado o serviço pode passar as fotos eu não vou nem comentar e continuaram o remendando esses remendos são no quarteirão 30 e 31 da Getúlio Vargas esse é no quarteirão 30 o 30 e um está com o asfalto novo eles tinham que ter recapeado o quarteirão 30 inteiro sim e não recapearam sim aí para aí aí o caminhão que retirou o entulho daquela abertura foi lá embaixo onde ele fez o terminal da da galeria e jogou o entulho lá embaixo aproveitou e jogou o entulho lá embaixo é para segurar a água é para segurar o que a água é para descer mais devagar é tristeza o caminhão vindo embora tudo bem quem que é o fiscal dessa obra que fez todas essas fotos quem fez quem fez as fotos fui eu o senhor não pode ajudar a gente nas outras regiões da cidade não se a prefeitura se a prefeitura me contratar eu serei fiscal você viu que ele está falando que tem local que tem entulho que teria que ser retirado da terra não faz o que a gente determina existe uma determinação na secretaria de obras também e no próprio DAE que é para fazer recorte com máquina de disco a abertura com profundidade e depois fazer a execução do serviço com terra boa seca eu presenciei com terra molhada misturada com cimento para dar compactação já presenciei isso dentro do samambai com servidores do DAE e foram autorizados a fazer isso e está lá eu acho muito triste isso eu me considero com 53 anos de bauru um bauruense mas fico triste muito triste é isso aí é isso acho que sim mais alguma estou à disposição se alguém quiser alguma coisa muito bom está apresentado eu acho que ficou bem claro a apresentação mais algum morador que gostaria de complementar antes da gente passar a palavra aos servidores da prefeitura posso seguir adiante antes disso quero registrar agradecer a presença do vereador Guilherme Berreal também se faz presente nessa audiência pública muito obrigado vereador muito bom eu vou vereador Manelo Zila eu estou virtual aqui eu gostaria pena de registrar minha presença foi registrado no começo vossa excelência gostaria de fazer algum registro nós estamos na fase de ouvir aqui as demandas não não estou acompanhando aqui enfim ouvi aqui detalhadamente é uma demanda que chegou também através da comissão de obras então como membro também estou aqui à disposição para auxiliar maravilha vereador a gente agradece muito a presença ainda que virtual da vossa excelência bom eu não sei quem da prefeitura vai querer falar primeiro mas antes eu queria fazer uma pergunta estou com um termo aqui de compromisso para execução de obras das medidas mitigatórias que celebra o município de Bauru e a Biu de Sambambaia desenvolvimento imobiliário isso aqui é datado procurando a data aqui 20 de agosto de 2019 ok é do governo passado tem absolutamente nada a ver com o governo atual tá a pergunta que eu gostaria de fazer se alguém puder me responder é se de 2019 quando foi aqui assinado pela secretária municipal do planejamento na época Letícia a secretária de obras na época Ocidnei o do meio ambiente aqui Keyla Keyla que assina Fogolim também da saúde a Isabel Cristina da educação o Eliseu Areco pelo DAI e o Eliseu Eclair pela Indurbi isso a pergunta é se alguém puder me responder em algum momento houve uma nova reunião do conselho onde foi alterado o compromisso das obras mitigatórias existe se alguém da CEPLAN puder me responder algum documento entre 2019 até hoje que autorizasse a alteração ou a retirada ou enfim o não cumprimento de tudo que está aqui eu acho que essa é a pergunta fundamental porque de repente existe um documento oficial alterando o vereador aqui e nós não sabemos por exemplo o recape da Getúlio Vargas quarteirão 30 de repente existe um outro documento dentro da estrutura já nesse governo que de repente foi feita alteração e a gente desconhece então acho que a primeira pergunta para a gente iniciar o debate é esse documento de 2019 é o documento oficial que deve ser seguido ou existe um segundo documento de adequações e de alterações de obras mitigatórias alguém poderia me responder por favor boa tarde boa tarde a todos tiveram dois aditivos posteriormente não me recordo com relação a reunião do conselho do município passou pelo grupo de análise de empreendimentos mas até onde eu me lembro reunião do conselho do município realmente não teve e o senhor pode colocar para nós nesses aditivos exatamente o que consta nesses aditivos eu já pergunto para os moradores se eles tiveram acesso a esse documento de aditivo eu acredito que não tem disponível no site da prefeitura eles podem baixar direto do site mas eu acho que não foi encaminhado aos moradores está com vocês depois eu vou pedir para disponibilizar por gentileza para a gente fazer cópia aos moradores entregar aqui está fácil de fazer a leitura dos aditivos ou não o que a gente gostaria de saber o que que são esses aditivos que nós estamos agora com uma informação nova que acaba de nos chegar aqui que os moradores desconhecem vamos lá termo aditivo para execução de obras de medidas mitigatórias por esse instrumento particular do lado da prefeitura do outro lado da build vou direto cumprimento do decreto 13.269 vamos lá 1.1 termo de compromisso aditivo concordado pelo o GAI na reunião realizada no dia 21 de setembro 2021 a folha 63 do processo administrativo 80 593 2021 referente a revisão revisão nós estamos falando aqui das medidas mitigatórias do termo de compromisso 17.19 assinado em 20 de agosto de 2019 vamos lá considerando que há divergências e interferências encontrados entre os loteamentos feitos na Vila Aviação se comparado com o mapa do loteamento B será realizado levantamento georreferenciado da Vila Aviação para sanar as divergências e interferências descritas acima as obras de drenagem recapiamento e pavimentação de mitigação e contrapartidas do empreendimento duo residência conforme solicitação do termo de compromisso assinado em 13 de novembro de 2017 processo administrativo 22.064-2017 em seu item 1.1 foram concluídas após a conclusão do levantamento descrito no item B poderá haver necessidade de retificação das obras descritas no item C o empreendedor manifestou ciência dos levantamentos das quadras da Vila Aviação e do possível risco de ajuste de vários executados e frisou que os ajustes casos necessários serão realizados na folha 2 do processo administrativo o empreendedor solicitou que estes possíveis ajustes necessários fossem vinculados ao empreendimento build uma vez que o empreendimento do Residência está próximo a se finalizar e espera a realização do levantamento e irá atrasar a emissão do seu hábitos diante do exposto do item 1.2 determinados após a realização do levantamento georreferenciado das quadras do loteamento Vila Aviação a Secretaria de Obras informará a Secretaria de Planejamento sobre a necessidade ou não de realizar a retificação das obras de mitigação contra a partida do empreendimento do Residência B caso seja apontada essa necessidade a Secretaria de Planejamento irá oficiar a compromissária e deverá iniciar todos os trâmites para aprovação dos projetos e execução das alterações apontadas se a execução dessas alterações será a condição essencial para a emissão do hábitos do empreendimento build de Samambaia bem como as demais medidas mitigatórias de contrapartidas já estabelecidas pelo termo de compromisso 2 alteração solicitada pela compromissária de folha 2 do processo administrativo do processo administrativo 107 695 de 2021 e concedida pelo GAI na folha 63 do processo administrativo 8.593 de 2021 3 as demais clausas do termo do compromisso do processo administrativo permanecem válidas e inalteradas assim por estarem justas justas e contratadas assinam o presente instrumento auditivo 3 páginas vias de teor de efeito na qual depois lido o achado conforme foi assinado pelas partes abaixo relacionadas tudo que produz seus efeitos aqui assina build de Samambaia então nós temos um termo de compromisso que eu estou pedindo cópia para vocês entenderem melhor isso aqui que vocês não tem ok esse termo aqui foi assinado no dia 10 de setembro de 2021 tá com reconhecimento de assinatura aqui tudo e foi assinado pelo secretário municipal de planejamento a época o arquiteto Nilson Guilardello tá esse é um termo temos um segundo termo aqui é o mesmo não 15 de dezembro de 2022 ok vou fazer a leitura rápido para vocês e vou entregar cópia para vocês também vamos lá mesma coisa em cumprimento do decreto 13.269 em conformidade às deliberações do grupo de análise de empreendimentos termo de compromisso aditivo que retira retira as obras realizadas por outro empreendimento através do processo 17.843 termo de compromisso referente à revisão das medidas mitigatórias do termo de compromisso 17.19 assinado em 20 de agosto de 2019 isso que nós estamos falando aqui referente ao 1.1 da Secretaria Municipal de Obras ok onde está escrito está retirando aqui pelo que eu entendi tá gente execução de infraestrutura completa nas principais vias de acesso ao empreendimento Avenida Getúlio Vargas quarteirão 30 e 31 rua Maria de Lourdes Vilaça quarteirão 1 rua Severino Lins quarteirões 12 e 13 e rua Jaime Holiday quarteirão 2 leia-se 1 execução de infraestrutura completa nas principais vias de acesso ao empreendimento Avenida Getúlio Vargas quarteirões 30 e 31 Maria de Lourdes Vilaça quarteirão 1 Severino Luins quarteirão 13 Jaime Holiday quarteirão 2 esta última rua citada apenas será readequada a pavimentação se for atestada a necessidade pela Secretaria Municipal de Obras pois a infraestrutura se encontra executada neste local e com relação à execução da drenagem na Avenida Getúlio Vargas quarteirões 30 e 31 conforme alinhado com a Secretaria de Obras a mesma será aprovada e finalizada no PV localizado ao final do quarteirão 31 da Avenida Getúlio Vargas então aqui está fazendo uma alteração referente ao item 1.1.2 de iluminação pública aqui tem também alterações que substituir dois conjuntos de iluminação braço com luminária enfim vocês vão ter acesso e Ria Rua Severino Lins a mesma coisa tem aqui alteração na questão da iluminação enfim claro que pode sempre no microfone por favor que como nós estamos ao vivo é só aperta o botão aperta por favor apertei isso por que foi feita essa alteração acho que talvez o pessoal da CEPLAN possa falar é assim ó eu acho que eles vão falar porque pelo que eu entendi aqui que foi feita uma alteração retirada isso aqui está assim vamos lá pelo que eu entendi eu também entendi isso em cumprimento termo aditivo que retira retira as obras realizadas por outro empreendimento através do processo lógico que eles vão explicar está todo mundo ali eles vão já explicar isso aqui para nós é alteração de compromissos de termos de compromissos podem ser realizados diretamente pelo GAI sem passar pelo conselho do município voltamos vereadora Chiara é uma pergunta gente ninguém está aqui pelo amor de Deus ninguém está aqui para nós não estamos aqui pelo amor de Deus só que assim ó nós estamos aqui com moradores do residencial Sambambaia que há algum tempo vem tentando acompanhar as as obras mitigatórias há algum tempo já estiveram no Ministério Público já estiveram no DAI já vou dar a palavra para o senhor senhor Luiz mas hoje dia 20 de outubro de 2023 eles tomam conhecimento de dois termos aditivos então já valeu a audiência pública só por isso para vocês terem acesso a dois documentos importantes de alteração de obras mitigatórias então acho que é importante as pessoas saírem daqui com a resposta o motivo da alteração e o motivo de o conselho do município não ter sido ouvido também por favor Luiz então vamos lá só para deixar claro também novamente os termos eles estão disponíveis no site da prefeitura todos são divulgados e a alteração na verdade desse termo de compromisso é única exclusivamente com esse quarteirão da Severino Lins que foi executado por outro empreendimento então não foi removida a obrigação foi executado pelo Maple Bear pela escola Maple Bear na época então ela fez a execução desse quarteirão e para não sobrepor mitigação obviamente a gente fez a remoção desse único exclusivo quarteirão o restante continuou como mitigação e a quadra 30 da Getúlio Vargas mantém está mantida no leia-se ela se mantém a única mantém ela vai ser recapiada então inteira é isso onde foi feito os remendos que o senhor apresentou aqui ela será recapiada no tudo só para pontuar ainda não tem nenhum recebimento de obras de tudo que está sendo executado então hoje as obras elas não estão concluídas ok maravilha é isso bom agora sim agora sim a palavra está aberta o presidente do DAE está com muita vontade de falar ali presidente não quem que vai fazer a a fala inicial secretária pérola da secretaria municipal de obras já se colocou ali à disposição a vontade secretária seja bem vinda mais uma vez olá boa tarde boa tarde a todos eu tenho três considerações a falada em relação ao pronunciamento da Zilar e do Ingeresidoro um deles é sobre a bacia de retenção ela é provisória ela não vai ficar lá impedindo o acesso de nenhum lote e por que que é provisório porque no momento a gente aguarda uma manifestação da Artesp para autorização da conexão da rede de água pluvial ao sistema de recepção de águas pluviais da rodovia esse é um ponto outro ponto é que a avenida Getúlio Vargas ela não tem previsão de ligação com a rodovia isso é uma tratativa que o município faz com a Artesp solicitamos essa interligação mas até o momento nós não temos então essa bacia de retenção provisória que a gente estima que ela fica alguns meses somente no local ela não vai impedir o acesso dos lotes e nem impediria a ligação da própria avenida com a marginal porque não está prevista no plano da marginal e não terá água parada porque uma bacia de retenção ela enche mas ela esvazia imediatamente ela não retém a água não fica uma lagoa é o tempo da chuva ela enche justamente para a água não escorrer imediatamente para a rodovia que o município já foi notificado que existe lama escorrendo da Getúlio Vargas em direção à rodovia isso é muito perigoso para o local pode causar um acidente obviamente o município já foi notificado para impedir que essa lama das chuvas escorram para a avenida pela via marginal então seria também uma maneira essa bacia de retenção de reter essa lama no local e repito mais uma vez ela enche e esvazia gradualmente ela não fica secretária só aproveitando então nós estamos falando de uma curva de nível vamos dizer isso aí que vai reter a água é aberto ninguém está falando de uma construção não nós estamos falando de um local que vai segurar a água para a água não descer com força para a rodovia e essa água a hora que parar a chuva automaticamente ela vai descer e vai infiltrar na terra é isso isso mesmo e isso só está sendo realizado nesse momento porque o município ainda não tem autorização da Artesp e a Artesp eu estou aqui no meu terceiro mandato eu sei o quanto é difícil cada vez que você faz uma solicitação para a Artesp um órgão do estado e que recebe demanda do estado de São Paulo inteiro então realmente é muito complicado e a gente obviamente vai fazer a solicitação o secretário gostaria que a senhora pudesse estar nos ajudando numa audiência com a prefeita municipal que está sempre indo a São Paulo ela poderia tocar uma agenda diretamente na Artesp para falar desse assunto essas tratativas já estão em andamento nós estamos aguardando autorização sim mas vocês já fizeram uma visita à Artesp ou a solicitação eu pessoalmente não porque essas tratativas são anteriores até eu assumir o cargo na Secretaria de Obras eu estou falando porque eu já tive demanda na Artesp e a coisa caminha quando você pega seu carro vai até lá senta não é isso doutor Segala fala assim nós estamos lá em Bauru Bauru existe então vocês por favor nos ajudem é mais ou menos isso e hoje nós temos uma prefeita municipal tem bom relacionamento com o governo do estado não acredito não acredito presidente do DAE que a prefeita vai ter dificuldade de ter uma autorização dessa o que a gente não pode e eu vou falar isso para vocês gente é mais ou menos a gente aqui a gente faz cinco ofícios todos os dias cinco requerimentos por semana aqui vezes sete dezessete vereadores e nós encaminhamos para demais pastas alguns assuntos a gente tem que pegar o carro sentar lá e pegar lá no meio de tanto papel ajuda a gente nesse daqui porque o morador não aguenta mais esperar é mais ou menos isso e vai sair com esses órgãos estaduais é mais ou menos parecido então esse é o apelo que eu faço para que a gente dê uma resposta para os moradores aqui porque essa resposta da Artesp pode sair a semana que vem como pode sair daqui três, quatro anos e esse provisório que eles estão falando dessa quantidade de água que vai estar parada ali de lixo que pode descer é algo que obviamente vai criar transtorno para os moradores então a gente pede essa possibilidade o senhor gostaria de fazer uso senhor Leandro por favor da palavra eu fiz essa reunião na Artesp com o Milton Persoli nós temos vários complicadores no ponto primeiro ali é um um ajuntamento de quatro concessionárias quatro concessionárias eixo Bauru-Jaú rodovias do Tietê Bauru-Tietê rodovia Carte Bauru-Orinhos e rodovia Rondon não está definido a quem pertence essa alça fisicamente para quem qual é a rodovia por incrível que possa parecer doutor Segala é da via Rondon até o trecho do muro do Samambaia dali para baixo é a Carte olha a delimitação a discussão com esses marginais das marginais certo aí você tem que pedir licença para quem nós pedimos presidente dez obras das marginais uma delas inclusive o acesso aos világios através de uma rua que tem um cu de saque nome feio mas é isso mesmo é onde estava previsto inclusive a Getúlio Vargas era para ser um cu de saque para quem não conhece é um é uma bola um retorno desculpa francês dez obras nós pedimos sabe qual a única que eles liberaram acesso ao Bauru Shopping das várias que nós pedimos a gente fica com um pinico na mão pedindo coisa para os caras meu eles estão dentro de Bauru estão dentro de Bauru e eles arrecadam eu tive eu tive a indignação de ouvir que a não rodovia o Tietê vocês não mexem com ele eles estão quebrados opa eu estou na Artesp agência reguladora de transporte do estado de São Paulo falar que uma concessionária está quebrada sabe o que eu pedi para terminar mais pistas lá em Lençóis Paulista porque de 40 carretas hoje tem 800 carretas chegando por dia lá e estão passando para o Bauru então nós estamos numa situação qual que é Vila Aviação B que é o Meire que é o Marabá está passando por baixo e abriu uma erosão perto do Obeid uma erosão enorme e só está saindo a solução porque o Obeid comprou o material o Nelson Costa falou que está pagando o projeto que é vizinho e a obra vai executar a obra agora senão não sai então são as parcerias que a gente está desenvolvendo então entrando na nossa pauta aqui falta uma informação envolvendo o Samambaia a rua Luiz Tentor ela tem uma parte alta e ela vai próximo de um lago onde tem como se fosse uma reta ali só dá mina d'água embaixo da pista então esses afundamentos que foram anotados grande parte é presença de água no subsolo grande parte do que o DAE faz de reparo em tubulação infelizmente é porque há afundamento com presença de água no fundo é isso não há estabilidade ali no solo quando por exemplo tem a anotação de que colocar a areia a terra a terra vermelha com cimento é porque com certeza foi uma época de chuva é esse pecado que a gente tem tá bom você é o papai que sabe tudo ok só um minutinho só um minutinho o senhor falou o senhor vai o senhor tem o direito da resposta depois mas só fazendo um parênteses Leandro a gente sabe que o DAE e não é culpa dessa gestão nem desde sempre nós temos o problema de lugar para reservar terra seca para poder fazer reposição é só você andar no asfalto de Bauru não precisa ser lá os afundamentos dos asfalto de Bauru é porque nós temos dificuldade eu não sei o senhor deve ter feito algum não sei se o senhor locou algum barracão ou não mas até então se coloca terra debaixo do viaduto da 13 para poder ter terra seca na época de chuva quando se pode fazer a locação de um barracão bem grande e colocar terra seca lá então obviamente eu tenho que fazer essa fala aqui porque não é desse caso é a cidade toda que tem problema na hora de fazer a reposição asfáltica do DAE se faz muitas vezes com a terra molhada doutor Segala e a hora que ela secar vai ter o afundamento é nós temos outra situação quando há um vazamento seja de esgoto seja de água o solo já fica molhado certo hoje para você ter uma ideia são 40 serviços diários que nós fazemos 30 de vazamento de água em vários pontos da cidade e 10 de esgoto e o pior do esgoto é a contaminação do solo tem além da não é só isso há um um estrago em termos de solo que é pior do que a água primeiro que o esgoto está mais fundo está mais profundo e segundo que a água ela a gente consegue fazer o combate mais rápido e tudo mas invariavelmente o problema é que o subsolo fica úmido mesmo que a gente coloque terra seca mas de qualquer forma eu queria ressaltar isso daí porque nós estamos atentos temos condições de chegar e falar ó deu afundamento vamos melhorar vamos fazer vamos refazer mas em frente a minha casa por uma casa eu moro no Samambaia tem um afundamento em frente a minha casa que não é de vazamento de esgoto e nem de água quando foi feito o recap deu trabalho de fazer a drenagem inclusive o Eric que Fabris não fez a drenagem certa foi chamado para isso mas não resolveu entendeu certo olha lá ok então é nessa situação que a gente vive entendeu mas presidente aproveitando que o senhor está aí no microfone eu quero que o senhor fale para nós fazendo favor aqui fala assim o empreendimento agora nós mudamos para o esgoto eu acho que se ficou dúvida na questão da drenagem pelo que nós estamos percebendo nós vamos ter que resolver com o Artesp não vai ter jeito ainda que tiver que fazer um movimento político ainda que tiver que acessar deputados nós vamos fazer um movimento político não tem jeito a senhora vai naquele outro microfone que aí a senhora o senhor pode ficar aí senhor presidente que assim o senhor já poupa o ir e vir a senhora pode usar o outro microfone para depois a gente passar para o para o esgoto oi oi é quanto a drenagem eu insisto nessa questão da drenagem porque eu sou eu sou uma pessoa que eu não gosto do desperdício vai ser feito esse esse bolsão vai gastar né aí daqui a alguns meses não se sabe depende da da orientação que você deu para o pessoal da prefeitura sei lá quem ir atrás da Artesp para poder resolver isso é foi feito pela Build dois projetos desta drenagem porque vocês sabem que tem um rio que passa logo abaixo do do muro do samambaia lá embaixo onde que é a a questão lá de que nós revitalizamos toda a plantação de árvore ali tem um riozinho a nossa água pluvial ela nós temos quatro saídas eu não sei como é que chama o nome daquelas saídas de água é que nós fizemos quatro saem perfeitamente a água pluvial eu conversei na primeira turma da Build eu conversei com um engenheiro chamado Carlos e eles tiveram essa oportunidade eles fizeram dois projetos o último que eles fizeram saindo por dentro do samambaia e indo para a rua indo para o rio esses dois projetos estão aqui comigo porque um ela me mandou por whatsapp e o outro eu peguei esta foto numa reunião que eu fiz se não me engano acho que era o Bruno que estava numa reunião quando o Girardelo era o secretário do planejamento então tem sugestão para sair sem precisar da Artesp a senhora está falando sem ir para a Artesp por quê? porque se toda a água que sai do samambaia ela já desce nas quatro saídas de água aqueles tubulões que sai que nós fizemos então se eles fizerem mais mas aí eles tem que fazer do jeito certo tem que estar colocando tudo isso do que soltar isso lá da que seja não sei se é da da Rondon se é da Carte de quem que é e tem uma sugestão que eles fizeram não sei se está isso lá da prefeitura eu tenho porque eles me mandaram a Build ok alguém da prefeitura poderia por gentileza responder se teve acesso a essas propostas e se essas propostas são viáveis ou inviáveis por favor justamente foram feitos vários projetos e a primeira opção seria passar pelo samambaia que ele está justamente abaixo do empreendimento da Build da Getúlio Vargas mas ela foi descartada pelo custo na época ela foi orçada em 8 milhões de reais e ultrapassem muito o limite das contrapartidas do empreendimento então por isso ela foi descartada essa opção registrar e agradecer a presença do vereador Edmilson mas conhecido como locadora vou dar a palavra para o senhor já só um minutinho e vocês têm já valores de se a Artesp autorizar vocês já têm os valores dessas dessa drenagem que vai para a rodovia vocês estão falando que 8 milhões nós estamos falando que vai ficar bem mais em conta provavelmente porque já está muito mais próximo aqui e essa obra vai ser também realizada pela Build pela Build nós ainda não temos essa planilha fechada porque vai depender das condições que a Artesp vai falar eu quero que lance aqui dessa maneira que faça uma escada dissipadora assim ou assado então nós dependemos dessas condições para a Build finalizar o projeto para a gente fechar o orçamento mas com certeza bem mais mais em conta do que esses 8 milhões é isso que ultrapassaria os valores das contrapartidas da empresa e menos traumático também menos traumático e só para pontuar toda a drenagem que está sendo feita já no bairro ali na parte do Vila Aviação ela não vai ser retirada para ser redimensionada ela já foi dimensionada para a captação a única coisa que a gente está vendo com o Artesp é a conexão ali com a rede deles mesmo toda aquela parte que eles estão executando de tubulação ela vai se manter não vai precisar recompor nada por favor desculpa Leandro respeito a ética profissional de todo mundo não estou doutor sabe tudo graças a Deus eu tenho uma experiência razoável e você sabe eu te conheço lá da época do Samambaia de tudo e você sabe que vocês estão trocando as redes de cerâmica por tubo de PVC então sempre que foi possível o que a gente frisou na reunião que foi feita lá atrás foi que fosse executado em rede de PVC aquela reunião em abril com o secretário com o presidente do DAE e quanto ao solo que é jogado cimento eu posso dizer que não é nesse local é nas derivações as derivações eu não tirei nenhuma foto das derivações não tirei nenhuma foto de frente de casa nenhuma e você pode como morador lá você pode circular dentro do bairro que nós fizemos em 2012 as custas dos moradores o recap integral e eu levei na época em 2006 antes de eu sair da secretaria do planejamento depois que eu saí da secretaria do planejamento eu levei lá o Clemente o doutor Clemente que era presidente do DAE para verificar todas as derivações e tudo o que era possível para nós não perdermos o recap e há 11 anos nós estamos lá podem visitar o Samambaia que é um remendo só você é testemunha disso aí então nas derivações é que acontece isso e pessoal de solo de misturar com solo o cimento e não sei o que mais seria na cobertura não embaixo a hora que você chega próximo do asfalto que você faz o solo o cimento não lá na tubulação lá embaixo que ela lá embaixo vai ressecar e depois vai afundar e não em cima você me desculpe mas é questão que eu não poderia deixar passar não sou doutor sabe tudo graças a Deus tá me desculpa muito bem podemos passar para o esgoto pelo que eu entendi aqui a questão a questão nós vamos ter que brigar com a Artesp não tem jeito é lá em São Paulo a briga e eu sei como é que funciona isso daí mas podem contar com o nosso apoio aqui com os vereadores pode ter certeza que nós vamos para cima disso aí aproveitando Leandro tem um ponto 3 aqui que é do termo de compromisso fala assim o empreendimento será atendido com rede coletora de esgoto sanitário diâmetro 150 milímetros no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a rua Maria de Lourdes Vilaça onde fica essa rua Maria de Lourdes Vilaça alguém pode localizar para mim fazendo um favor porque eu confesso que eu procurei no Google e eu achei aliás quando vocês estavam falando eu estava no celular aqui não é que eu estava no WhatsApp não eu estava procurando às vezes o pessoal fala o presidente está lá olhando rede social estou procurando essa rua Maria de Lourdes Vilaça qual é? a senhora pode usar o microfone por favor sinceramente eu não sei se é uma rua nova que não show ela é externa onde é que está a sambambaia aqui ok ok tá e a pergunta é está sendo seguido isso? foi implantado isso? tá e em que momento se tem a ideia de passar por dentro aqui não falava isso não e aí em algum momento se entendeu ela está interligada está interligada está interligada está interligada está interligada a senhora pode sempre registrar é importante que nós estamos registrando aqui essa reunião é uma reunião importante pode abaixar o microfone por favor nesse processo a rede de esgoto para no PV5 das ruas Getúlio Vargas pronto acabou não tem mais com relação a esse processo foi aí que o pessoal do DAE foi lá naquela na época de 2020 acho que no final de 2021 e fez essa interligação por quê? porque na época já estava sendo para inaugurar a escola a mesma coisa está com relação a água pluvial a água pluvial ela termina nessa Maria de Lourdes Vilaça e aí ela não tem para onde ir entendeu? e isso aí eu volto a insistir que a vereadora Chiara fala realmente as tais das contrapartidas elas precisam ser bem feitas porque se não for bem feita dá isso que dá não fica muito claro de pendura o esgoto num determinado lugar para onde que vai esse esgoto aí entra por ali e sai por ali depois que começou a passar por lá é que começou a estourar mais depois que começou que veio toda essa água que vem da escola que já está inaugurada já há um tempo água ou esgoto? o esgoto passa pela rua que passa por dentro do Samambaia certo então mas no processo ele está ele termina no PV5 da da Getúlio Vargas acabou dali aí passa a ser um problema então do DAE por isso que o DAE foi para fazer isso daí entendeu? e a mesma coisa é a água pluvial ela para ela para ali naquele lugar não tem para onde ir aí tem que fazer o bolsão e agora e só para a gente deixar registrado a preocupação pelo menos que foi o que nos trouxeram aqui é se esta rede coletora existente dentro do residencial vai suportar o esgoto vindo daquela região toda é essa a preocupação? não vai suportar vai ter que ser já tem o projeto pronto para fazer uma nova tubulação vamos lá e aí vai rasgar espera um pouquinho nós estamos falando que não é o esgoto do bairro que vai ser interligado ali nós estamos falando que do empreendimento desse novo empreendimento esse vai ser interligado na rede existente coletora do residencial e aí nós estamos aqui com os moradores falando que a atual rede coletora não vai suportar esse esgoto e nós estamos aqui com o presidente do DAE falando sim vai suportar esse esgoto é isso? esse empreendimento sim ela já está ligada agora o que foi feito que vai ser feito uma tubulação maior para poder suportar porque aí vai vir o esgoto de tudo todos os outros empreendimentos pelo que eu entendi quer uma notícia boa ou você quer uma notícia ruim? eu quero a verdadeira a boa nós estamos falando em 3 mil nós estamos falando em 3 mil unidades habitacionais ali na região só isso só isso tá e toda isso e esse esgoto vai para uma parte sim outra parte não uma parte vai sair para o outro lado lá da Getúlio Vargas dando queda vai para Getúlio Matosinho porque na verdade é o seguinte esse esse barro estava proibido de construção a Vila Aviação até que houve uma decisão do TJ liberando verdade não vai ser casa pela região é tudo vertical então onde era para ter 4 casas nós vamos ter 120 apartamentos entendi essa é a questão agora presidente nós estamos falando sobre atendimento de esgoto de montante para juzante e juzante está o samambaia segue o nível mais do que isso nós temos um interceptor no fundo do samambaia que foi implantado já para tratamento de esgoto tudo que vai inclusive buscar em Alphaville no Alphaville e outros bairros que surgirão aí é outra notícia boa que tem a região de Alphaville deverá ter mais ou menos também não é Pérola mais de 5 mil habitações presidente a tubulação existente hoje dentro do residencial de esgoto ela será substituída é isso não ela vai ser complementada na verdade a gente vai fazer uma complementação uma tubulação maior uma segunda linha uma segunda linha ao lado da atual ou acima da atual ou acima ou ao lado então o senhor onde houver necessidade tecnicamente onde houver necessidade de substituição nós vamos fazer também entendi porque é uma informação importante porque assim a informação que nos chega aqui é que o esgoto vai ser ligado nesta rede já existente essa é a preocupação de vocês aí nós temos o presidente falando olha hoje deve já tem uma existente que deve ser da escola mas da construção dos apartamentos ali será uma tubulação nova que será implantada ao lado em cima seja onde for enfim vai ser utilizada uma tubulação nova vocês tinham essa informação já foi ligado não espera um pouquinho já foi ligado do empreendimento da Build sim ele é suficiente do empreendimento da Build que são são 127 apartamentos tá deixa eu colocar então já está ligado o prédio da Build já está ligado e o da escola já está ligado tá desde aquela época agora você o Leandro está passando essa informação de que vai fazer uma tubulação nova e nós vamos e por que que já não aproveita para fazer porque nós temos uma tubulação lá feita quantos anos faz que foi feito aquilo lá Isidoro há uns 10 uns 12 anos é 150 milímetros e por que que já não faz já que vai abrir faz a tubulação correta para todo mundo porque vai ficar estourando uma e a outra nova não é possível presidente vamos supor nesse momento nesse momento não tem jeito de você mexer nela porque está funcionando é que nem bebê japonês vai lá e proveta vai lá e proveta mas por exemplo não seria possível vai lá e proveta presidente não seria possível a gente chegar num acordo de uma construção de uma rede coletora nova e que depois na sequência a gente pudesse inutilizar essa rede coletora existente que é um problema que causa afundamento que tem infiltração aí inutiliza ela e liga tudo nessa rede nova seria possível isso? sim é possível eu acho que nós temos que fechar com isso porque realmente vai ficar uma bonitinha aqui e uma feia desse lado vai estar estourando uma e estoura a outra já que vai fazer como nós como fazemos presidente? chama o Celso Russomano o Celso Russomano estando bom para ambas as partes nós estamos com o pessoal com um grupo grande do Samambaia nós estamos com o poder público que está na sua mão no caso do DAI o DAI está na sua mão não está não está na mão dos funcionários eu presidente então nós podíamos bater o martelo nisso daqui refaz ela inteira presidente precisa essa proposta que foi tirada aqui ser registrada num TAC ou não há necessidade? registra no que tiver jeito por favor registra no STF não se o senhor falar presidente se o senhor falar se o senhor falar que não precisa eu acredito na palavra do senhor claro que não então nós temos a palavra do presidente aqui sim nós temos a palavra do presidente a pergunta é presidente qual a previsão do início da construção dessa nova tubulação temos uma previsão? nós estamos aguardando as novas diretrizes envolvendo a ocupação de toda aquela região ali nós precisamos de ter uma calma 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 só um pouquinho gente só um pouquinho peraí peraí vamos lá o presidente está tentando achar uma saída para nós aí essas diretrizes vão quanto tempo presidente já levei vai do sindicato calma presidente calma que aqui nós estamos todo mundo imbuído de achar uma alternativa aqui pela experiência que o senhor tem presidente pela experiência que o senhor tem quanto tempo de previsão para a gente dar início a construção dessa nova tubulação provavelmente para a próxima época de seca entendeu seria abril maio do ano que vem tá eu não vou eu não vou abrir valeta agora em época de chuva só isso tá correto é uma questão de respeitabilidade sim fica à vontade gostaria só o Leandro deve ter isso em mãos lá o engenheiro Júlio Celso Salvador Carpenese e o Jean Machado Schaefer em 11 de abril de 2022 apresentaram o projeto já para substituição isso em 22 para ser executado em abril de 23 e já era em 12 polegadas a substituição e por sugestão desculpe eu falar e eu falei faz a rede esquece a do Samambaia e depois interliga a Samambaia nessa rede é muito mais lógico do que fazer a substituição total ah vamos fazer isso e ficou no papel quem falou vamos fazer isso os engenheiros presidente Antônio Marcos Saraiva o engenheiro Júlio César Salvador e o senhor Jean Machado Schaefer certo faz parte das 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 trocas faz parte das trocas quando troca secretário troca presidente nós acabamos de ter um problema com a Uni9 que iniciou a tratativa com a doutora Alana com 18 milhões de reais lá em Caixa para aplicar na saúde aí trocou a secretária a secretária nova chegou não sei se não tomou ciência de toda a informação e até colocamos a universidade numa situação delicada como se a universidade não queria dar a contrapartida para o município é natural trocou nós estamos com um presidente novo que está tomando ciência da situação e se comprometendo numa audiência pública agora se os moradores ainda assim acharem por bem porque eu não sei como é que está as tratativas com vocês com o Ministério Público de se colocar isso no papel presidente porque a gente espera que o senhor esteja conosco até a próxima estiagem infelizmente grande parte de quem está aqui não fez a reunião a última reunião no Ministério Público infelizmente mas no Ministério Público o presidente não ficou não foi citada essa possibilidade foi? então o Ministério Público deixou bem claro que quem tem que cumprir é o poder público havia outro tipo de conversa no Ministério Público e havia outro tipo de conversa tecnicamente dentro do DAE aqui mudou de assunto ok tá não você sabe o que você ouviu lá você sabe o que você ouviu eu ouvi e que tá bom e a tratativa lá no lá no Ministério Público era outra eu acho que essa é uma conversa nossa para depois eu gostaria de voltar eu prefiro também não eu gostaria de ter de voltar nessa questão para ficar definido já que vai fazer eu acho que o mais correto é não prejudicar o samambaia deixando uma rede velha eu acho que isso tem eu acho que tá correto nós estamos falando de uma nós estamos falando de uma artéria podre que nós temos que eliminar isso daí vamos colocar algo novo se é possível para nós ficar fazendo manutenção no que está vazando exatamente eu acho que tá bem claro aqui que eu acho que é bom para todo mundo essa construção dessa dessa rede nova que vai ficar para a próxima estação da estiagem tá correto que ninguém vai colocar máquina e abrir agora lá que vocês vão ficar ensandecidos vereadores doutor segala eu gostaria de ouvir a opinião do senhor eu sei que o senhor tá cansadinho aí mas o senhor é engenheiro doutor segala é boa a fala do senhor é importante é bom deixar claro que eu sou engenheiro mecânico não sou engenheiro de engenharia civil mas eu acho que nós falamos pouco aqui sobre o ministério público e eu conversei longamente com o doutor Henrique mais de 40 minutos essa semana e ele me colocou a par de todas essas conversas essas tratativas que estão ocorrendo aí e aparentemente pelo que eu entendi e ele está acompanhando isso par e passo é uma questão de aguardarmos alguma coisa que vai vir acontecer agora entre outras coisas ele também está aguardando a manifestação da Artesp tá certo mas algumas coisas ficaram esclarecidas aqui hoje eu tenho impressão eu não quis intervir porque eu não sabia se ia esclarecer ou não mas só para entender quem passa numa estrada vê que de tempo em tempo tem um buraco na lateral da estrada já perceberam isso porque é o meio da água que cai no asfalto poder escorrer e não causar uma erosão esse essa bacia de contenção que vai ser feita lá é o mesmo efeito é como foi explicado é só para permitir que a água vá até lá isso não é definitivo em hipótese nenhuma até porque aguarda-se a autorização da Artesp para fazer alguma coisa definitiva lá e também não vai ficar uma lagoa então essa preocupação acho que realmente a gente poderia tirar mas saíram coisas boas aqui hoje essa possibilidade que o Day está assumindo de fazer uma nova rede é exatamente a mesma coisa que a gente faz quando a gente está com uma veia do coração entupido a gente faz uma ponte safena está certo põe uma rede nova e deixa a rede velha lá sem finalidade ou até tira então eu acredito eu acredito espero e aí tem mais um detalhe o fato de nós estarmos fazendo uma audiência pública compromete a todos nós presidente o senhor vereador aquiara eu vereador berriel porque nós vamos ter que ficar atentos para o cumprimento destas coisas que foram conversadas aqui hoje para ver se realmente o Day no momento oportuno seja na época da seca ou não faça de fato isso que está dizendo que vai fazer cabe a nós também agora fazemos o papel de fiscal e de cobrador dessas coisas então acredito eu que a Câmara entrou como reforço do pessoal do Samambaia para que estas coisas que estão sendo tratadas inclusive com o Ministério Público se tornem de fato realidade certo era isso que eu tinha que observar doutor Segala obrigado pela contribuição vereadora queara gostaria de fazer uso da palavra obrigada presidente boa tarde a todos eu acho que não teria nada a acrescentar só combinar já com o presidente Leandro a próxima audiência pública em maio então não é isso? eu acho que progredimos acho que foi bem esclarecedora acho que de todos os documentos que nós lemos muitas preocupações foram colocadas aqui e eu acho que nesse sentido a audiência foi bem esclarecedora e eu fico à disposição também a gente vai acompanhando como o próprio vereador Segala colocou a gente vai acompanhando eu moro ali naquela região passo na frente ali desse pedacinho quase que diariamente e é isso né Leandro obrigado obrigado vereador vereador Berriel gostaria de uma contribuição boa tarde boa tarde a todos né o importante é cumprir o acordado né eu acho que eu acho que esse é a expectativa de todos né chegar num acordo e realmente esse acordo ser cumprido então eu só espero que o DAE cumpra viu Leandro eu sei que existe uma boa vontade de resolver esse problema também por parte do DAE principalmente em relação a linha de esgoto que essa mais antiga ela acaba causando vazamento mesmo a ideia de substituir por uma nova por um material mais moderno também é interessante eu acho que essa em vez de construir uma segunda linha e manter uma linha que sempre vai dar problema que é recorrente os problemas nessa linha antiga né já fazer essa substituição até para o DAE também ter paz também né porque o DAE também não aguenta receber ligação para arrumar vazamento de esgoto né em tubulações antigas da cidade né esse problema não é só do do Samambaia mas de vários setores né da né de e que acaba sendo um problema para o DAE também né uma dor de cabeça porque é vazamento para tudo que é lado e fica pipocando avisar está vazando em tal lugar em tal lugar não quer dizer né já pegar e substituir já acabar com essa dor de cabeça né eu acho que isso é interessante né e esperar né Marquinhos Artesp né se manifestar eu acho que esse essa aproximação que a prefeita Suelen tem com o Tarciso é salutar para a cidade né aproveitar esse que que os astros estão alinhados né e a gente poder aproveitar o máximo de trazer de benefício para o Bauru e esse é um é um problema que eu acho que até a prefeita tem que uma pena não estar nenhum assessor da prefeita aqui nessa reunião para a gente poder pegar esse compromisso dela também né em tentar resolver destravar essa pauta na Artesp para a resolução desse problema porque os moradores não aguentam né e o fiscal da prefeitura fica em cima também da no cumprimento das contrapartidas né porque você vê ele mostra tudo bem que não está acabado ainda mas né mas era para fazer duas quadras fez uma quadra e meia né de recap total então isso aí acaba passando igual a UBS da Vargem Limpa lá vai tocando vai empurrando com a barriga quando vê não fez né porque quem pagou isso foi quem comprou o empreendimento quem pagou essas essas benfeitorias não foi a Build a margem de lucro da Build está garantida por isso que esse é o custo do Bauru que eu falo né porque se você pegar da Build esse mesmo prédio em outras cidades com certeza é mais barato a mesma metragem esse custo do Bauru quem paga é o próprio munícipe né porque esse custo a mais das mitigações é quem vai pagar quem vai comprar os empreendimentos então a população está pagando e tem que ver o retorno desse serviço né é justo justo né justo pagou então é isso espero que tudo dê certo essa é a nossa torcida Obrigado vereador vereador Manuel Luzila gostaria de fazer uma consideração Presidente não estou tranquilo satisfeito aqui estou contente que tenha tirado esse acordo espero que seja cumprido também obrigado boa tarde a todos Obrigado obrigado vereador Manuel Luzila atento acompanhando aqui a nossa audiência pública Bom alguma consideração final dos moradores vamos aguardar Artesp ok vamos aguardar a estiagem já que o o Leandro mora lá dentro do condomínio não vai ter não vai ter como ele esquecer ele não vai ter como ele esquecer desse compromisso que ele assumiu aqui hoje se não vai rolar panelaço na frente da casa do presidente do DAE tem panelaço na zona sul também porque é vou pedir vou pedir encarecidamente que a Secretaria Municipal de Obras acompanhe de perto a execução das contrapartidas naquela região para que sejam realizadas com qualidade e que seja realmente cumprida todas as contrapartidas os moradores do residencial ganhou mais um apoio da Câmara Municipal dos vereadores estaremos atentos acompanhando a execução dessas obras e eu espero que lá adiante vocês voltem aqui para falar olha deu tudo certo graças a Deus deu tudo certo é isso que esperamos todos aqui ok sendo assim agradeço imensamente a presença de todos aqui nessa tarde de sexta-feira 16 horas e 20 minutos para muitas pessoas já cestou mas nós estamos aqui firmes e fortes trabalhando né sempre aqui atentos aos anseios e às demandas da nossa população não nada mais havendo a tratar essa presidência agradece a presença de todos dá por encerrada audiência pública às 16 horas e 20 minutos tenham todos um final de semana abençoado obrigado abençoado A CIDADE NO BRASIL